Música Então fala galera, beleza? Look Shot, mais um vídeo comentário pra vocês E galera, antes de começar esse vídeo Eu quero fazer uma pesquisa com vocês Vocês votem dizendo sim ou não Vai estar aparecendo aí em cima um cardzinho Aí vai aparecer um card, sim ou não Aí você vota, entendeu? Bom, eu tava vendo os comentários E muitos comentários nos meus vídeos E tinha uma galera pedindo pra trazer jogo Estilo Battle Royale Que jogos são aí? São estilo Battlegrounds Que é aquele jogo de 100 pessoas Cai numa ira, tem que sobreviver E ser a última e ficar viva, né? Certo? Bom, tem uma galera pedindo pra trazer Esse tipo de jogo pra cá Então eu queria saber se vocês vão aprovar Esse jogo ou não no canal Só vota aí sim ou não Entendeu? Beleza? E comenta aí também se possível Então vamos lá galera Vamos pro vídeo aqui O vídeo de hoje é review dessa arma aí Magno, meu irmão Magno, é isso mesmo Essa delícia aí, meu irmão É uma balita para ti Pegou, matou É uma desgraça Abre um buraco Direto O velório é ruim É tudo ruim, mano A bicha é doida mesmo Então ela custa aí mil conto Vamos comprar essa desgraça aí Ai, meus golds Tá acabando, mano Poxa vida, mano Desgraça Vai, compra logo desgraça Comprou, beleza Bom, vamos ver o que dá Dá pra colocar mira nela Dá pra colocar mira nela Uma red dot Que eu acho que eu vou comprar, hein Eu odeio jogar sem mira Vamos comprar um red dot aqui Bonito Nossa, ela é bonita Tem uma gostosura, hein E só Só isso Só dá pra colocar mira nela Skin eu não tenho Passei vergonha no último vídeo Falando que eu tinha ganhado skin Mano, não ganhei merda nenhuma Então é isso aí, galera Bora pra partida Ver o que a gente faz Fui Bom, galera Temos a partida aqui no Uds, mano Vamos tentar aqui Vamos ver se vai dar certo Vamos ver se essa arma é boa Ou não, né Mas é isso aí Bom, já vi É, a taxa de tiro dela É algo meio lento Óbvio Não tem como ela ser rápida Pois é uma magno E não sei como é que é o dano ainda Vamos testar ainda Quando matar um vagabundo Dois tiros Dois tiros Confirmaram Dois tiros pra matar o cara Então é Até que é Ó, o cara deu respawn ali Não vou atirar à toa Tem que atirar com certeza Nossa, meu irmão Quando pega é uma delícia Dois tiros mesmo, hein Dois tiros mesmo Bom, calma Já vi o cara ali Mas eu tenho que ter certeza Que eu posso atirar Bom, pegamos mais um aqui Nossa Beleza Bom Opinião rápida aqui já sobre ela É uma arma boa Boa Não é ruim Só que o problema é que é Jesus Aí quando pega na cabeça É sacanagem Quando pega na cabeça Bota pra magoar, meu irmão Bota pra cheirar Um beijo, um queijo Nossa Nossa Toma outra, filhão Dorma aí Não, continuando Opinião da arma Bom É uma arma boa Calma aí É uma arma boa Só que a taxa de tiro dela É precária O que atrapalha um pouco No confronto Mas o dano dela É muito gostoso Dois tiros Isso é muito bom É o mesmo dano da desert E a distância dela Também é muito boa Então Até que eu gostei da arma Não é algo ruim Mas vamos continuar Testando ela aqui Ver se ela vai continuar boa Tem cara aqui em cima Vim dois neguinhos aqui Ó Toma, pula Pula, filhão Pula Eita, caiu todo gol bosta No chão, mano Ó, já viu o cara ali Toma Nossa, muito boa Gostei, hein Gostei de jogar com essa merda, hein Acerta Droga, não acertou Ai, tá subindo um cara Sai, sai, sai Saiu, boa Ah, sem facada Ô filha da mão Caramba Vem na bala, arrombado Aí, pobre é fogo, né Pobre é fogo, mano Te mata e já pega tua arma Complicado Ó o cara ali, mano What the fuck Ai não, não manda mensagem não Ai, ele bugou tudo Caramba Pô, só eu começar a gravar Que começa essa escapeta Boa time Ai, não viu o cara ali Beleza, não viu o maluco Tamo quanto? 8 barra 3 É, é Mas que eu acho que não vou fazer muito kill não Porque é meio difícil jogar com ela Vou jogar aquela Nossa, eu tô desbugando Ainda consegui recuperar ainda Nossa, a granada foi perfeita Nossa, não acertou nem um tiro Recarrega, recarrega, recarrega Tem que jogar meio no camper com ela, cara Não dá pra ruxar com essa merda não Calma Ó, ainda tá vindo um cara ali Ah, pra roubar a minha kill tá vivo, né O arrombado Tem gente aqui Calma 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 Vai, 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 vai Ruxa nessa merda Ah, morre, mano Oxi, mano Essa taxa de tiro atrapalha muito pra jogar, cara Demais, mano O que você pensa é que o tiro vai acertar Não, mas aí você não atirou ainda Aleluia Glória Acho que tem um cara campeonando aqui, tá Tenho uma breve certeza disso Olha, olha Sem vergonha do caramba Sai, sai, sai Nossa, ainda tomei dano Nossa, meu totes tá bugando Calma Corre, só corre Bota a mira de novo Ah, rouba a minha kill não, meu patrão Tá todo mundo com a minha arma, mano Só tem pobre Ninguém tem essa arma Aí é complicado Dá aquela ruxadinha Bom Acho que era pra botar a mira nela Com a mira deve ficar um pouquinho melhor Ah, eu tava na mira Nem percebi Recarrega Reload era muito maneiro, mano Wtf Recarrega Ela tem um recoilzinho Eta preula Olha esse triple aí, meu irmão Tá doido? Recarrega O cara me driblou Pô, aí quando o cara fez um zig zag louco ali Complicou, meu irmão Então vambora Pô, gostei da arma, mano A arma não é ruim não Só é meio difícil de jogar É óbvio Por causa da taxa de tiro dela ser baixa Pronto, duas balinhas Duas balitas para ti Duas balitas para ti Calma, calma Tem um cara vindo nas minhas costas Tem um cara vindo nas minhas costas Opa Nossa, mano Como é que eu fiz isso? Eu tô acostumado com assalto e snipe, né? Que é algo mais óbvio, né? Certeiro Isso aqui é meio difícil de controlar Tem um cara vindo aqui Eu acho Não Isso Isso Team player Bota a cara na minha frente Aparece na frente do meu boneco Team player Pô, animal Pensei que tu ia morrer, meu irmão Pô, pegão Mas eu tomo conta que 17 barra 7 Não dá pra fazer muito kill Caçar arma não, gente Ah, é o DHS Que isso? Que isso? Eu não tenho Que isso? Eu não tenho nem assistência Que isso? Jogo bugado do capeta Tá de sacanagem? Já vi um mano ali Calma, calma Double Sai, 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 sai Desgraça Bom, eu não vou fazer muito kill Nessa partida aqui, não Ah, vai papar kill da tua mãe, mano Pelo amor de Deus Não é assistência Beleza Beleza É meio difícil Cara, eu tô falando sério, gente Não é fácil jogar com ela Vocês devem estar falando Ah, Luxor Tu é vesgo Ô, vesgo é sua fuça, meu irmão É difícil Tem cara vindo aqui, ó Óbvio Aí, retiro pra caceta Pô, quando você Não acerta, mano Pô, Luxor Calma, recuou Calma, calma Eu tô junto com o time, mano Se eu for sozinho Eu vou tomar na fuça Ó, tem vagabundo Vindo ali Nossa Quando pega uma bala É bonito Quando pega uma bala É bonito demais Recarrega Bom Recarregamos aqui Tem um cara vindo aqui Nossa, meu irmão Outra bala Ah, agora ferrou Logo no reload Nossa, toma Beleza Morreu, mas matamos o cara Então o quanto? 24 barra nova Não tá um placazinho feio Não, não tinha ninguém ali Isso nem porque eu tava atirando Calma, tem um cara aqui, ó Ó, ele vai dar a volta Ele vai dar a volta Calma, dá a volta Filha da mãe Sai que é meu Sai que o que é meu Olha os caras ruxando Olha os caras ruxando Nossa 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 Ah, não morreu Olha isso Que jogo ladrão, mano Caramba Morre, capeta Caramba, que jogo ladrão do caramba, mano Vocês viram? O HS no meio da fusta do maluco Ele ficou vivo Aí é sacanagem Nossa Você me calma, mano Foi o cara que não tira ou foi inimigo? Ah, não Foi o meu time mesmo Calma Tão perdendo aqui ainda, mano Não é brincadeira Vai, sobe, 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 sobe Ah, nas minhas costas, mano Que porra Como é que o cara invadiu o respawn sem ninguém ver? Beleza Até que enfim o respawn virou, hein Bom Kill, kill Pegamos Calma, recarrega Acho que tem um cara aqui na porta Não tenho certeza Calma Joga aquele granadão ali Vai, vai, vai Vai, 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 vai Fui Passei Ralfei o maluco Vou voltar Mas se eu ralfei o maluco, eu volto Que é só uma bala Acertou ninguém Recarrega de novo Volta, pega no pixel Vai, 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 vai Calma, calma, calma Nossa, acertou ninguém, cara É muito difícil, gente Não tô zoando Não tô zoando Vamos perder a partida A partida vai acabar agora Falta duas kills Ah, não vou morrer, não Vai ser o kill pra esse cara não Calma Aí, acabou Bom, galera Esse foi o vídeo É uma arma bem difícil de jogar Não é fácil 28 barra 11 Ainda consegui fazer Bom É boa O problema dela É taxa de tiro Óbvio E que é Meio complicado de jogar Mas eu gostei Gostei Eu acho Não recomendo comprar Porque ela vai vir por crédito ainda Ela não é crédito eterno Então recomendo você esperar ela Vim por crédito Pra você comprar Não é por gold, né Quer dizer, eu falei errado aqui Então espera ela virar crédito Aí você compra De resto Ela é boa Tem um dano bom Taxa de tiro horrível Porque é uma máquina, né E só Vale a pena comprar Por crédito Não por gold Então, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Inscreva-se no canal Não esqueça de deixar o like E valeu, falou e até mais Fui